Música É o Pim, vem! É o terror do Youtube! Já adianta, mané! Seu trabalho é pro rato, porra! Trabalhava de domingo, salto o Pipe, jogo bola Vai glamurosa, pros expressos no ombrinho Lace ele pra frente e desce, vem devagarinho Da uma quebradinha e sobe devagar E te bata mal, é o pin bem, é o terror do youtube Tô um capinha não dói, tapinha não dói Tô um capinha 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 É o pin bem, é o terror do youtube Tá engravidando mulher pra caralho nessa bosta, é cheio de filha Tô um capinha Cabucá, cabucá, cabucá Tô um gordo de cabucá, cabucá, cabucá Os saradins vão te ensinar É o pin bem, é o terror do youtube Bonito pra caralho Caralho, agora ficou afiado O DJ é prostituto, é prostituto, é prostituto, é prostituto, é prostituto, tá de saia, ela dança O guio é o prostituto, os faginhos são moleque piranha Mas tá de calça, ela rebola, tá de saia, ela dança O DJ é prostituto, o magrinho é moleque piranha Vem mexer, mexer no ombrinho, no passe do moleque piranha Vem mexer, mexer no ombrinho, no passe do moleque piranha Vem mexer, mexer no ombrinho, no passe do moleque piranha No segundo da sexta, esporro da escola Sabajaba de domiga, solta o pipi, joga o bola No segundo da sexta, esporro da escola Sabajaba de domiga, solta o pipi, joga o bola Vai, glamurota, pros expressos no ombrinho É o pibem, é o terror no Youtube Sobe, porra, é o trem E sobe, pica E te bata, maluquinha, o tabi eu vou te dar porque Tchau, o tabi eu não dói, o tabi eu não dói, o tabi eu não dói Somos tabrinha Tchau, o tabi eu não dói, 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 sou os tabrinha De oculo na cabeça e queimadinho de praia O bandido e sarat, embalança nunca eu não cai Tentado na areia e de frente pro mar É o pibem, é o terror do Youtube E aí moleque piranha E aí boi o moleque piranha É prostituto, é prostituto, é prostituto, é prostituto, é prostituto Mas tá de calça, ela rebola, tá de saia, ela dança O boi é o prostituto, os pagos são moleque piranha Mas tá de calça, ela rebola, tá de saia, ela dança O DJ é prostituto, o magrinho é moleque piranha Vem mexer, mexer no ombrinho, no passe do moleque piranha Vem mexer, mexer no ombrinho, no passe do moleque piranha Vem mexer, mexer no ombrinho, no passe do moleque piranha